Já está disponível a linha de crédito de 400 milhões de euros, anunciada pelo Governo para as empresas vetadas por esta crise energética agravada pela guerra na Ucrânia. Para uma análise e este apoio, temos agora connosco, por videochamada, bastonário da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco. Muito bom dia, bem-vinda, obrigada por estar connosco. Quer ajudar-nos aqui a explicar quais é que são as empresas que, de facto, preenchem estes requisitos para aderir a esta nova linha de crédito? Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia, Marta. Bom dia. Realmente estamos todos um bocadinho preocupados, isto houve uma mudança enorme na vida das empresas, acabou, acabou, ainda não acabou a pandemia, mas já estávamos todos um bocadinho virados para a retoma económica e para a necessidade que havia de estabilização e de repente paramos-nos com outras questões que as empresas hoje em dia já têm que reequacionar e mais apoios do Governo para necessidades agora diferentes, derivadas da guerra e também de aumentos de preços que já estavam a acontecer antes da guerra e que foram agravados com a guerra da Ucrânia. E aqui levanto outras preocupações, nomeadamente as necessidades das empresas em subsidiarem ou terem dinheiro para pagarem, no fundo, aquilo que são os bens relacionados com os produtos energéticos. E, como sabemos, as empresas dependem muito deste tipo de fator de produção e é essencial para muitas indústrias e entidades que efetivamente necessitam destes bens, como seja o caso das empresas de transporte, etc. E, portanto, foi necessário criar esta linha de financiamento para que estas empresas destes setores mais afetados possam sobreviver agora num período imediato, eu diria. Mas gostaria de alertar, antes de dizer as condições, que isto não deixa de ser um financiamento, uma linha de crédito, o que significa que se está, e a própria linha de crédito diz isso, que é para financiamento de necessidades de tesouraria. E isto é preciso também ter algum cuidado, porque financiamento para custos correntes, para necessidades de tesouraria, que depois vão ter que ser pagos ao longo das vidas das empresas, porque esta linha de crédito vai até oito anos, embora possa, obviamente, ter prazos menores, é preocupante do ponto de vista da sustentabilidade a longo prazo das empresas. Porque a fatura virá sempre depois, não é? Exatamente, isto não é um apoio por fundo perdido, é um financiamento que tem que ser pago. E um financiamento para custos correntes não é o ideal em termos de gestão das empresas. Pode resolver a questão agora no imediato, porque estas empresas precisam ter dinheiro para pagar no imediato este aumento de custos que já estão a sentir, e de facto estas medidas vieram nesse sentido. E o valor que podem pedir tem a ver com a própria dimensão dessas empresas? Sim, e ver com a dimensão, sim. Normalmente estes financiamentos estão sempre associados, as microempresas podem pedir até 50 mil euros, as pequenas empresas até 750 mil euros, e depois as médias e grandes empresas podem ir até 2 milhões e meio. Vai variar em função das suas necessidades, daquilo que sejam as suas características, porque no fundo elas têm que preencher alguns requisitos de quebras, e de aumento de custos, quebras de faturação, e aqui o período homólogo que as empresas devem considerar será sempre o comparativo com o ano de 2019, continuamos com a referência ao ano de 2019, e nesta linha de financiamento continua a ser feito esse comparativo, e no fundo vão ser apoiadas as empresas que comprovem que têm mais 20% de custos energéticos, face ao período de 2019, ou 15% de quebra de faturação, derivado essencialmente pela falta de obtenção ou pela dificuldade de obtenção de matérias-primas. E quanto tempo é que depois das empresas se candidatarem a este apoio, quanto tempo é que leva até, de facto, o dinheiro chegar às tesouradias das empresas? Bom, aqui tem... E quanto tempo é que depois das empresas se candidatarem a este apoio, quanto tempo é que leva até, de facto, o dinheiro chegar às tesouradias das empresas? Bom, aqui tem, neste... no aviso e naquilo que já foi anunciado, os bancos terão um prazo de 5 dias, que é um prazo muito curto, para responder ao pedido das empresas. Parece muito curto e temos que ver que mesmo depois desta resposta há acertos, há contratos a fazer e há determinadas situações a assegurar, e uma análise também do risco das empresas, que eu duvido muito que os 5 dias e até 30 dias dê para que tudo esteja regularizado. Esperemos que sim, que os bancos sejam célebres nesta aprovação, uma vez que é agora que se está a dar a necessidade, e só isto é que justifica, de facto, um financiamento para questões de tesouraria. É se ele for imediato, porque, de facto, como digo, não é a solução ideal para as empresas, mas é uma solução imediata agora para resolver o problema que se tem em mãos e conseguir pagar os custos energéticos e o aumento que aconteceu. Portanto, esta necessidade e este equilíbrio tem que ser muito bem ponderado. Mas esta ponderação, e como disse, em função destes valores que as empresas podem pedir e da rapidez com que os bancos vão atribuir este financiamento, pode ser crucial realmente para a sobrevivência das empresas. Portanto, este equilíbrio é muito importante, a rapidez dos bancos. Lembro também que volta, e normalmente nestas situações, exige que os capitais próprios das empresas sejam positivos, portanto, uma situação líquida positiva no último balanço. Volto a lembrar que este é um fator importante e que está aqui ligado aos contabilistas, as contas de 2021 ainda não estão fechadas, ainda não estão prontas, portanto, vai haver aqui uma pressão também grande sobre a necessidade desta informação e isto também tem que haver aqui um equilíbrio. Mas já sabemos que esta preocupação dos capitais próprios positivos é uma preocupação que as empresas têm que ter e têm que arranjar, por vezes, reforços nos seus capitais próprios para depois poderem recorrer, caso não os tenham já, e poderá ser exigido um balanço intercalar que permita avaliar que esta situação dos capitais próprios está regularizada. Portanto, isto é uma coisa muito... E há também riscos de dinheiro poder não chegar às empresas com a rapidez necessária, como aconteceu em muitos casos durante o tempo de pandemia? Acho que hoje já temos todos uma experiência diferente e os bancos estão, obviamente, muito mais célebres na resposta que têm que dar, mas esse risco existe sempre e duvido que seja tão célebre como se gostaria e que estas respostas venham a cumprir estes prazos que estão definidos. Paula Franco, muito obrigada pelas ajudas aqui que nos deixou em relação a este procedimento das empresas poderem acedir a esta linha de crédito concedida às empresas mais afetadas pela crise da energia. Obrigada, um bom dia e um bom fim de semana. Obrigada.